RKA4JL – Olá, tudo bem com você? Você vai assistir agora a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula, vamos começar a conversar sobre a célula. Você já deve ter algum tipo de noção do que é uma célula, não é? Inclusive, podemos dizer que a célula é a unidade mais básica da vida. Alguns argumentariam dizendo que talvez os vírus sejam a unidade de vida mais básica. Mas em relação aos organismos que nós consideramos vivos, como nós, são feitos de células, e todos esses organismos são feitos de, pelo menos, uma célula. Por isso, consideramos a célula a unidade mais básica da vida. Por exemplo, eu, essa coisa que está fazendo um vídeo agora, sou feito de dezenas de trilhões dessas células. Agora, um equívoco muito comum que as pessoas cometem é achar que essas coisas pequenas, sim, elas são muito pequenas, algumas células têm um tamanho da ordem de um micrômetro de comprimento. E um micrômetro é um milionésimo de metro, ou um milésimo de milímetro. Então, realmente, a célula é muito pequena. Pelo fato dela ser pequena, você pode acabar assumindo que a célula é algo simples, mas é um erro assumir isso. Para ter uma ideia da complexidade de uma célula, observe aqui a imagem de uma célula de levedura em flor, que você deve conhecer como fermento. Enfim, isso apenas começa a mostrar um pouco da complexidade da própria célula ou de qualquer outra. Em outros momentos, vamos falar sobre os diferentes tipos de células e diferentes tipos de estruturas. Inclusive, vamos fazer algumas comparações entre elas. Essa aqui, por exemplo, é uma célula eucariótica, que também vamos falar melhor sobre esses tipos de células em outros vídeos. Mas um detalhe que é importante falar agora é que todas as células têm uma membrana que as separam do mundo exterior. Perceba que essa tem uma membrana bem aqui. Aqui a gente tem um corte transversal, mas você pode imaginar uma versão tridimensional disso. Então, essa é a célula e aqui está a membrana celular. Isso meio que delimita a célula. E, em geral, as coisas dentro da membrana celular são chamadas de citoplasma. Vou escrever isso aqui, citoplasma. Ah, às vezes você também vai ouvir o termo citosol. O citoplasma inclui não apenas o fluido, mas também todas as coisas no fluido. Enquanto que o citossol está se referindo apenas ao fluido. Dependendo da complexidade de uma célula, não se esqueça que isso aqui é uma célula de levedura. Uma célula eucariótica que vamos falar com mais detalhes em outros vídeos. Mas, só adiantando um pouco aqui rapidinho, uma das características de uma célula eucariótica é que ela tem um núcleo delimitado por uma membrana. Repare que temos isso nesse diagrama aqui. Essa não é uma característica comum a todas as células. Mas a única razão pela qual estou mencionando isso aqui nesse vídeo é que o citoplasma não inclui o material dentro do núcleo. Em uma célula eucariótica, isso é chamado de nucleoplasma. Mas vamos falar sobre isso também em outros momentos. Agora, outra característica que é comum a todas as células é a ideia de ribossomo. E essa foto aqui está cheia de ribossomos. Todos esses pontinhos aqui, esses pontinhos avermelhados, são ribossomos. Você deve estar pensando agora, uau, eles são tão pequenos em comparação à célula, que já é uma coisa pequena. Então, sem dúvida, eles são muito simples. Mas não se engane, apesar de serem pequenos, os ribossomos não são simples. Eles são, na verdade, estruturas de RNA e proteínas bastante complexas. Além disso, a função principal dos ribossomos é produzir proteínas. Na verdade, você pode vê-los quase como fábricas de proteínas de organismos vivos. Eles podem pegar informações genéticas na forma de RNA e produzir proteínas a partir delas. E como você pode reparar, essa célula aqui está cheia de ribossomos. Nós vamos falar mais sobre os ribossomos em outros vídeos, ok? Agora, outra coisa que é típico da maioria das células é informação genética. E, normalmente, essa informação genética é armazenada como DNA. Eu estou falando na maioria das células porque, mesmo em nossos corpos, glóbulos vermelhos maduros não têm mais nenhum DNA. E há outras células que também têm a mesma característica. Mas, em geral, para que uma célula funcione e se replique, ela precisa de alguma informação genética. E isso é armazenado no DNA. Isso é verdade tanto em células procarióticas como em células eucarióticas. Células procarióticas são aquelas que não têm um núcleo bem definido e delimitado por uma membrana. Em uma célula procariótica, o DNA está apenas flutuando no citoplasma. Enquanto, em uma célula eucariótica, o DNA, em sua maior parte, está dentro do núcleo e faz parte do nucleoplasma. Agora, a última coisa que eu quero que você compreenda aqui é a escala. Como eu falei, as células são pequenas. Nessa imagem mesmo, que é o diagrama de uma célula de levedura, se a gente for observar o tamanho correspondente a um micrômetro, a gente teria mais ou menos isso aqui. Isso aqui tem um micrômetro. E só para contextualizar, eu vou colocar aqui um pedaço de um fio de cabelo humano. O desenho não está perfeito, mas é um pequeno pedaço de um fio de cabelo. Dependendo do tipo de cabelo, ele pode ter um diâmetro maior ou menor, mas com certeza terá um tamanho entre 20 e 180 micrômetros. Eu acho que o meu aqui está perto de 180 micrômetros, já que ele é bem grosso. Uma forma de pensar sobre isso é que se você pegar 20 ou mais dessas células de levedura de ponta a ponta, lembrando que essas nem são as menores células que existem, mas se você pegar elas aqui e colocar de ponta a ponta, será preciso 20 ou mais delas para cobrir um tamanho correspondente à espessura de um fio de cabelo. E isso que é o alucinante, porque mesmo nessa escala temos essa complexidade, mesmo essa foto não fazendo a justiça adequada a essa complexidade. Existem todos os tipos de estruturas dentro disso aqui que você nem consegue ver e que ajudam a transportar coisas e dar estrutura à própria célula. Eu vou parar por aqui nessa aula, mas em outros momentos vamos conversar um pouco mais sobre as células. E eu também vou explicar o que são as células eucarióticas e o que são as células procarióticas, além de também falar sobre como as células se movem e como elas trabalham juntas. Eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho aqui, e quero deixar para você um grande abraço e dizer que te encontro na próxima. E aí